Vamos começar a nossa conversa aqui com o nosso convidado, Samuel Pessoa. Samuel, você tem participado do debate público brasileiro com forte ênfase, justamente naquilo que você, a partir das suas contribuições, artigos em jornais como a Folha, as pesquisas que você faz em várias instituições acadêmicas, você chegou à seguinte conclusão. A melhor fase dos governos petistas na economia, na verdade, era insustentável. Por quê? Porque naquele período que vai de 2004 a 2014, a nossa política fiscal não se manteria por muito tempo. Houve uma infeliz coincidência, ou feliz coincidência dependendo do ponto de vista, que é o boom de commodities escondeu um problema de sustentabilidade, de insustentabilidade das contas públicas. E a gente, no momento em que as coisas ocorriam, a gente não tinha total clareza desse problema. Esse problema se materializou depois. Mas, olhando retrospectivamente, tem essa dissintonia. O momento em que o país teve e viveu a sua melhor vida, o seu melhor momento, aquela política que foi praticada, ela não poderia ser praticada eternamente. O que significa que se a gente voltar a construir condições para retomar o crescimento, a gente tem que ir mais devagar com a dor. Senão, quando o tombo vier, é um tombo pesado. William, hoje a frase que eu mais ouvi sobre as declarações do presidente Lula é La Garantia Soidio não vai funcionar, né? No Brasil tem regras, Samuel pode me corrigir se eu estiver errada, mas tem arcabouço fiscal ali, desde a meta de superávit primário, da lei de responsabilidade fiscal, e elas são muito importantes para dar previsibilidade para os agentes econômicos, para dar previsibilidade para câmbio, para inflação. Dentro do PT, o que as pessoas falam para nós é que isso é muito discurso de campanha, que mesmo dentro do PT eles têm consciência de que precisam de algum tipo de arcabouço fiscal. Sabem que não querem o teto de gastos e ele realmente se tornou insustentável, principalmente após essa última PEC, não se vai voltar atrás nessas medidas adotadas pela PEC que como aumento do Auxílio Brasil, politicamente isso é inviável. O PT sabe que precisa de um novo arcabouço fiscal, mas não sabe exatamente o que colocar no lugar. Agora, esse tipo de retórica política não ajuda na expectativa dos agentes em relação ao novo governo. Nós pegamos dois pontos até aqui em relação ao que o Lula disse, não é? Entrevista sem dúvida importante, uma das mais extensas que ele concedeu, agora já candidato formal e sabendo exatamente o que está sendo dito a respeito das perspectivas para a economia de 2023. Mas tem um lado político que é para onde eu quero ir agora com a Thaís, começando com a Thaís e em seguida você, Uribe, que é esse aceno. Dá para caracterizar como um aceno ao Congresso hoje o que ele falou sobre o presidente da Câmara, Thaís? Boa noite, William. Claramente dá para caracterizar como um aceno ao Congresso. O ex-presidente Lula havia cometido uma série de declarações que pegaram muito mal no Congresso, criticando o presidente Arthur Lira e hoje Lula fez o que ele sabe fazer com bastante maestria, que é pragmatismo político. Disse que quem precisa da Câmara é o presidente da República e não o contrário e que um presidente da República não deve interferir na sucessão, na disputa pela presidência da Câmara. O que isso mostra, William? A gente, na semana passada, trazia aqui um pouco do raio-x que está sendo projetado para o próximo Congresso. O que os estudos, pessoas que estão se debruçando sobre números, sobre consciente eleitoral, sobre o trabalho dos partidos dizem, é que muito provavelmente a gente vai ter um Congresso que terá três bancadas muito fortes, PP, PL e republicanos. Hoje, os três, o tripé de apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que faz Lula, então? Lula já conversa com esses partidos, porque há uma consciência dentro do Partido dos Trabalhadores de que, mesmo que se vença a eleição em outubro, a disputa, de fato, começa a partir de fevereiro, quando o presidente terá que ter diálogo com esse Congresso, hoje, em grande parte, bolsonarista. Eu queria ir para esse campo e dar oportunidade ao Uribe. Se há um aceno, que tipo de aceno que é, Uribe? É um tipo de aceno, pensando no futuro, sobretudo de emendas de relator também, viu, William? Há uma indicativa do Bloco do Centrão, já dado nos últimos tempos, que se o ex-presidente Lula acabar com as emendas de relator, o Congresso Nacional aprova uma PEC e torna impositivas, como fez com as emendas de bancada. Então, o ex-presidente Lula se conscientizou que ele precisa ter um diálogo com o Bloco do Centrão. Esse diálogo já vem sendo um pouco construído, William. Arthur Lira, em uma curiosidade, ele nunca conversou pessoalmente com o Lula, mas nos bastidores ele diz que sim, que não é o momento agora, mas que depois das eleições está disposto a ter uma conversa. Até porque Arthur Lira almeja uma reeleição. E ele ainda acredita numa reeleição caso Lula seja eleito. E aí você tem o PT, que é bastante calejado nisso, já sofreu duas rasteiras, uma com Eduardo Cunha e outra com Severino Cavalcante, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva lá atrás. E a ponte já foi demarcada por Lula. O pai de Arthur Lira, Benedito de Lira. Benedito de Lira hoje é prefeito de Barra de São Miguel, que é uma cidade alagoana, foi senador e, na época do Mensalão, defendeu o ex-presidente Lula. Recentemente Lula fez críticas a Benedito de Lira e a informação que eu tive é que ele ficou bastante magoado. Mas que petistas já procuraram Benedito de Lira para tentar consertar essas críticas e construir um canal de diálogo. O próprio Arthur Lira já diz se Lula me procurar, vai ser por meu pai. Então você já tem uma tentativa de Lula pensando no Congresso, pensando no futuro e nas medidas econômicas que pretende fazer caso Lira tenha apoio para uma reeleição. Como a Thais disse, PP vai ser uma bancada importante. Então esse é um ponto que Lula já está pensando bastante na próxima configuração do Congresso Nacional. Deixa eu trazer então para você, Samuel. Quando você considera o que nós ouvimos do Lula falar sobre teto de gastos e como a Raquel assinalou, ele se considera a garantia de responsabilidade fiscal. Todo mundo acha que tem que ter um arcabouço institucional, não só a palavra do mandatário. Quando a gente vê o que a Thais e o Uribe descrevem sobre essa dança, levando em consideração todo o poder que o Congresso tem hoje, o que é que você antecipa em termos de política de gastos públicos para o começo de um, vou assinar ela aqui, eventual governo Lula? Eu confesso que eu fico otimista. Por quê? Porque para mim, mais importante do que resolver a economia é resolver a política, porque a gente desanda pela política, não é pela economia. Eu acho que a economia é uma coisa mais ou menos resolvida. As pessoas sabem. Olha a Argentina. Você vai contra os fundamentos econômicos? Venezuela, Argentina, não vem coisa boa. Então, a dificuldade é construir politicamente a sustentabilidade macro. Isso que é difícil. Porque o Brasil é muito desigual, as demandas são muito grandes. Então, eu entendo todo o dilema que um político em posição de destaque, como é o caso do presidente da República, vive. Quem tem fome tem pressa, etc. E ele tem que fazer esse equacionamento. E esse equacionamento você não faz com os técnicos. Você faz com a política. Então, eu acho que ele iniciar, dar o primeiro passo, conversando com os políticos e olhando a governabilidade depois, eu acho que é uma boa notícia. Concorda, Raquel? William, é muito interessante... Pela pausa da Raquel, ela está cética. Ela está cética. Eu acho que existe um problema grave que se chama emenda de relator. O Uribe trouxe uma apuração muito interessante de que, se Lula for frontalmente contra, o Congresso Nacional vem e aprova uma proposta de emenda à Constituição e torna essa emenda de relator impositiva. Agora, diante do engessamento do nosso orçamento, se a gente tiver emendas de relator impositivas, acho que o consenso político é fundamental, mas como é que o presidente Lula vai sair desse nó? Raquel, emenda impositiva, qualquer uma delas, é muito ruim. A gente importou um hábito do orçamento norte-americano para o Brasil. A gente acha assim, é tudo presidencialismo, mas o presidencialismo brasileiro é muito diferente do presidencialismo americano, porque lá é um presidencialismo bipartidário de presidente fraco. Vamos lembrar, o Trump não teve 5 bilhões de dólares para fazer aquele muro que ele quis. Aqui o PT pôs 500 bilhões de reais no balanço do BNDES para fazer lá as coisas que eles queriam fazer. Então, a lógica é diferente. Emenda impositiva no ornamento do presidencialismo brasileiro é estranho, é ruim. Na verdade, a gente deveria tentar reverter isto. A gente só criou essas coisas porque, por um azar, nós elegemos presidentes, tanto a presidente Dilma como o presidente Bolsonaro, que não gostam da política, não gostam do dia a dia da política. Aí o presidente não gosta da política, o Congresso chamou a política para eles e disse, bom, então a gente vai resolver aqui. Mas seria muito importante que o presidente Lula, com o talento dele, desarmasse essa bomba e a gente voltasse para o mundo em que as emendas fossem autorizativas e que o presidente, com o Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda, que executasse as emendas e negociasse no Congresso as emendas em função de um programa de governo mais amplo. Mas o que eu não sinto, Samuel, e aí acho que Thaís e Uribe vão saber falar melhor que eu, é o Congresso disposto a ceder esse espaço. Senhora Thaís, senhora Uribe, em Brasília. Começa por você, Thaís. A provocação é excelente, deixa eu resumir. Samuel, o professor disse o seguinte, o Lula está criando condições políticas para tentar fazer alguma coisa, está, Thaís? William, acredito que esteja, mas tem um cenário muito consolidado, que é justamente esse que a Raquel colocou ontem. Eu tive uma conversa justamente sobre esse ponto, de como o Congresso tem um poder hoje que é muito difícil de ser revogado. Esse controle de orçamento, ele mudou a composição das forças aqui em Brasília. O Executivo está, sim, muito mais dependente dos desejos do Congresso. E mais do que isso, para além dessa questão de ter o controle do orçamento, a gente também tem que vislumbrar o fato de que, muito provavelmente, a gente vai ter um Congresso com muito menos partidos. Em tese isso, partidos, desculpa, em tese isso seria mais fácil. Mas quer dizer que esses dirigentes, eles terão mais controle. Então, essa negociação, que aí vou muito, concordo muito com o que disse Samuel Pessoa, de que a gente precisa ver a habilidade política. Vai depender muito de habilidade política. Vai depender muito de como o futuro presidente, seja ele, o próprio presidente Bolsonaro, seja Lula, conseguirem fazer essa negociação, conseguirem trazer de volta, pelo menos, uma parte do controle desse orçamento. Fácil. Acho que é legal a gente elaborar um pouquinho. Por que isso é importante? Por que é importante o presidente ter na mão mais instrumentos? Porque no presidencialismo brasileiro, o que ocorre? Tudo que acontece na macroeconomia, se a economia cresce, tem inflação, esse tipo de coisa, é visto pelo eleitor, pelo cidadão, como responsabilidade do presidente da República, do chefe do executivo. O deputado, ele é cobrado pela sua base por questões mais paroquiais. Ora, se a Câmara tem poder demais sobre o orçamento, a Câmara pode produzir uma situação macroeconômica ruim, inflação, baixo crescimento, e ela não vai ser penalizada, desde que ela atenda as suas bases. E aí, se todo o orçamento está com a Câmara, o presidente não tem instrumentos para produzir uma situação macroeconômica construtiva para a sociedade como um todo. Então, esse é o dilema. Você está descrevendo mais que um dilema, você está descrevendo uma armadilha. É uma armadilha. Deixada para o Lula. O Lula está entendendo essa armadilha, Eurib? Está entendendo, por isso que fez o aceno hoje. Eu ouvi hoje uma frase de um líder do Centrão que faz uma paródia com uma frase de Lula. Quem se acostumou com carne não quer voltar para o frango. E é justamente isso que o Congresso Nacional não quer, voltar a ser apenas legislador. Ele já está executando. Arthur Lira é chamado de um ministro do planejamento, da atual gestão, porque é ele que executa o orçamento da União. Inclusive, esse mesmo líder do Centrão fez um discurso de guerra, William. O discurso dele é o seguinte. Na gestão Lula, eu ia lá falar com Antônio Palocci e José Dirceu para pedir emenda. Agora, no novo governo Lula, eu quero que Antônio Palocci e José Dirceu venham no meu gabinete e negociar recursos. É uma armadilha, é uma bomba fiscal, e o bloco do Centrão não tem disposição de abrir mão desse inaco do orçamento. A maior pessoa, para a gente finalizar essa parte da nossa análise, podia conseguir manter mais assuntos ainda, já peço desculpas para você antecipadamente. Você tem sido muito enfático ao analisar o que é possível em relação àquilo que os candidatos querem fazer. O que você ouviu Lula dizer hoje, é possível? Não, não é possível. Eu acho que é muito difícil ler o PT, porque o PT tem vários discursos. Eu não acho que a gente pode analisar o PT pelo que essas lideranças nesses eventos públicos falam. É uma pena, mas é a regra da política, que não vai ser eu que vou julgar esse negócio. Eu acho que o PT teve um bom desempenho no começo do governo Lula. O boom de commodities acho que atrapalhou, não acho que é só culpa, era difícil a gente perceber, lá em 2008, 2010, 2011, que havia um desequilíbrio nas contas públicas. O desequilíbrio só foi explicitado quando o boom de commodities passou. Então, acho que é um partido que na gestão pública do Executivo Nacional tem um recorde, tem um desempenho da política fiscal que não é ruim durante um bom tempo. Depois ficou muito ruim. Por outro lado, acho que a gente tem vários exemplos, a Argentina aqui no Sul, Venezuela lá no Norte, vizinhos nossos próximos, que quando a gente desanda na questão fiscal, e a questão fiscal não é gastar menos, você pode gastar mais se você convencer a sociedade, e esse é um ponto que eu sempre insisto nas minhas colunas, a entregar mais impostos para o Estado. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma vedação a aumentar a carga tributária. O que não pode é não querer fazer a disputa política por mais recursos para o Estado e sair gastando irresponsavelmente. Samuel, eu adoraria continuar essa conversa. A gente vai ter outras oportunidades, que me parece o tema central. A gente está olhando um pouquinho para frente já. Peço desculpas aos meus dois colegas em Brasília, que vocês têm um monte de coisa para falar, e principalmente aqui também, a Raquel, Samuel, muito obrigado pela participação aqui. sempre muito bem-vindo, boa noite.